Um veículo modelo Golf de cor preta foi abordado nesta sexta-feira na entrada de Rolândia. No interior do carro havia cinco indivíduos e segundo a polícia todos já possuem antecedentes criminais. Após realizada a abordagem policial, as equipes constataram que o motorista do automóvel, identificado como Marlos Sullivan Cavalcante, de 25 anos, estava em estado de embriaguez. Ainda conforme a equipe, ladas de bebida alcoólica foram encontradas no interior do Golf. O nome dos demais jovens que estavam no interior do carro não foi divulgado. Sim, a equipe tinha denúncias de um veículo Golf em atitudes suspeitas na cidade e em patrulhamento ali pela presidente Vargas a equipe se deparou com esse veículo e optou pela abordagem desse veículo. O momento da abordagem ali foi constatado algumas latas de cerveja no interior do veículo e após fazer o teste de bafômetro foi constatado que o condutor do mesmo estava em estado de embriaguez. Aí foi conduzido aqui para o pátio do batalhão para ser lavrada as infrações. Posteriormente vamos conduzir o elemento para a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante. Um carro com as mesmas características desta ocorrência vem sendo procurado pela polícia. Na última terça-feira uma casa foi invadida por ladrões e conforme a polícia os criminosos utilizavam um veículo modelo Golf de cor preta. Ainda não existem provas de que este automóvel é usado no crime, mas a polícia vai continuar com patrulhamentos pela cidade. Isso, está sendo averiguado ainda, né? Temos características de um veículo semelhante a esse que estava praticando furtos aqui na cidade de Rolândia, porém não podemos afirmar se é esse veículo. No interior desse veículo tinha cinco elementos, todos eles aí com passagens já por roubo, furto e demais passagens aí e na data de hoje foi conduzido ao pátio somente pela embriaguez. Não foi encontrado nada de lícito dentro do veículo, porém o veículo tinha pendências aí de licenciamento e o condutor estava em estado de embriaguez. A polícia deixa orientações a todos os condutores em geral que a mistura de álcool e trânsito é considerada crime e quem for flagrado nestas condições vai ser preso e encaminhado até a delegacia. Isso, a polícia militar está sempre fazendo abordagem, sempre checando, fazendo o teste do etilômetro e aquele motorista que for flagrado em estado de embriaguez será preso em flagrante, conduzida aí a delegacia, vai ter que pagar aí uma fiança além das medidas administrativas do veículo. Então é uma situação bem complicada aí para quem bebe bebida alcoólica e conduz veículo. Tem que se atentar e tem que tomar consciência da responsabilidade que se tem de pegar um veículo alcoolizado, né? Ah sim, a polícia militar orienta aí que se a pessoa ingeriu bebida alcoólica chame aí um parente, um amigo que esteja sóbrio para conduzir o veículo, porque se for pego será preso e encaminhado à delegacia. E aí E aí E aí E aí